Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Falta de água volta a prejudicar moradores da região metropolitana. Apresentados novos alunos soldados da Brigada Militar. Polícia continua buscas a seis fugitivos do presídio de Erechim. Batalhões de Engenharia do Exército constroem no Estado o maior ponte flutuante da América Latina. Formação profissional ajuda carroceiros a deixar ruas de Porto Alegre. E o projeto que tira as crianças da escola, para que conheçam de perto o patrimônio histórico. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Feriado sem água na torneira em mais de 50 bairros de Cachoeirinha e Gravataí, na região metropolitana da capital. Segundo a Corsã, a causa foi o rompimento de uma adutora. O abastecimento se normalizou ao longo do dia. Mesmo assim, os moradores reclamam que o problema se repete com frequência. Quando viu o caminhão pipa passando pela rua, Elton não pensou duas vezes. Pegou alguns baldes para garantir um alívio na falta de água. Aqui em casa tem uma senhora com 85 anos, que é a minha sogra, que tem Alzheimer. Meu sogro com 86 anos está fazendo tratamento de câncer, está com câncer na boca, tem que ter higiene plena. Eu sou cadeirante e tenho a minha esposa e não tem água para fazer as coisas. A gente está se virando com os vizinhos que tem posto artesiano. A casa de Elton fica no bairro Morada do Vale 1, em Gravataí, que estava há dois dias sem água. Na cozinha, a louça suja acumulou. Mesmo problema enfrentado por Isabel, que mora perto dali, no bairro Parque Ipiranga. A gente está assim cuidando o tempo todo, porque até para não faltar para a gente tomar e fazer uma comida, fazer um café, como ele mesmo disse. E agora roupa, essas coisas eu até nem falo, entendeu? Mas principalmente na função do dia todo, é banheiro. A falta de água prejudica também os negócios. A família tem uma empresa de tubulação de ar-condicionado que funciona no mesmo terreno da casa. Edgar reclama que é difícil manter as atividades e dar condições de trabalho para os cinco funcionários da empresa. Ainda mais porque o problema é recorrente. Esse mês aconteceu, de faltar água, mês passado também, e agora aconteceu, eles falaram de estragar a bomba, não sei o que, eles arrumam lá, depois estragam de novo, não tem água. Eles colocam a previsão, é para voltar às 11 horas, não volta às 11 horas, colocam para voltar às 7 horas da manhã, não volta às 7 horas da manhã. E assim a pessoa fica enrolando, sendo enrolado. E eu acho que o mais engraçado é que isso só acontece no verão. O desabastecimento em Cachoeirinha e parte de Gravataí ocorreu devido a dois rompimentos de uma adutora que leva água para essas regiões em menos de duas semanas. Segundo a Corsã, são problemas pontuais como esse que tem prejudicado o fornecimento no último mês. Iniciando por um problema na qualidade da água que ocorreu em função de uma devolução de água suja e barrenta para o rio por parte das lavouras ali da região. Seguido depois por obras que a Corsã está fazendo para melhorar o abastecimento daquela região, tivemos que fazer uma parada programada. E recentemente essa adutora rompeu em dois momentos, fruto de problemas pontuais da mesma localidade. De acordo com a Corsã, novos motores e bombas foram adquiridos para a Estação de Bombeamento de Água Tratada de Cachoeirinha, com o objetivo de ampliar em 180 litros por segundo a capacidade de abastecimento na região. Reforço na segurança. Apresentado em Porto Alegre, o contingente de alunos soldados que a partir da semana que vem vai participar do curso de formação da Brigada Militar. Dos 1.300 futuros brigadianos, pouco mais de mil serão destinados ao policiamento ostensivo. O restante vai para o corpo de bombeiros. O curso tem duração prevista de sete meses e o contingente deve estar formado em junho de 2017. E a Brigada Militar ainda não conseguiu recapturar nenhum dos seis presos que fugiram do presídio estadual de Erechim durante o feriado da Proclamação da República. Segundo a administração da Casa Prisional, os fugitivos estavam em uma cela com outros 17 detentos. Mais detalhes na reportagem do jornal Bom Dia. Já era de manhã quando o alerta de fuga foi dado pela SUSEP. Segundo a direção do presídio estadual de Erechim, seis presos conseguiram fugir durante a madrugada da última terça-feira através de um buraco feito no teto de uma das celas. O vão dava acesso a um corredor que era utilizado pelos agentes também para vigilância e que naquele momento estava vazio. A fuga ocorreu um dia após agentes evitarem outra fuga em massa no mesmo presídio, quando descobriram uma banana de dinamite que seria utilizada para explodir a parede de uma das galerias. Há poucos meses, os agentes também descobriram um túnel que estava sendo cavado pelos presos. Este foi o segundo caso de fuga registrado no presídio estadual de Erechim neste ano, que está com o dobro de sua capacidade e já passou por duas rebeliões em 2016. Caminhão é usado em tentativa de assalto a banco no litoral norte. O ataque ao caixa eletrônico ocorreu por volta das 5 horas da manhã na Avenida Paraguaçu, em Imbé. Com a força do impacto, a vidraça do posto bancário foi quebrada e parte da estrutura do prédio ficou danificada. Os criminosos acabaram fugindo a pé. Segundo a Brigada Militar, nenhuma quantia em dinheiro foi levada. O veículo roubado, usado na ação, foi abandonado no local. A quinta-feira vai ser de tempo fechado na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia alterna períodos de céu nublado com pancadas de chuva. E as temperaturas caem para 14 graus no fim da tarde. Tempo chuvoso também em Novo Hamburgo. Por lá, a máxima chega aos 25 durante a manhã. Para o litoral norte, a previsão é de chuva e muita nebulosidade. A máxima não deve passar dos 23 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, batalhões de engenharia do exército constroem no estado o maior ponte flutuante da América Latina. E depois do intervalo, veja como a formação profissional ajuda na retirada de carroceiros das ruas da capital. É em instantes. Amanhã pode chover a qualquer hora no norte gaúcho. Na serra, o tempo fica instável e a máxima não passa dos 21 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o sol parece pouco. Devem ocorrer pancadas de chuva passageiras, principalmente à tarde. A temperatura cai para 14 graus no fim do dia. Esfria também em Ijuí. Por lá, o tempo intercala aberturas de sol com pancadas de chuva e céu nublado. A máxima deve ser registrada pela manhã, quando os termômetros marcam 23 graus. O deputado Mário Jardel terá seus vencimentos suspensos. A decisão foi tomada esta tarde em reunião da Comissão de Ética da Assembleia. A medida é adotada pelo poder público quando o servidor não é localizado. Hoje, Jardel não compareceu pela segunda vez à reunião da Subcomissão Processante do Legislativo, em que deveria se pronunciar sobre as denúncias de improbidade administrativa. O advogado de Jardel apresentou um atestado de depressão para justificar a ausência. Mas o documento foi considerado inválido pela Procuradoria-Geral da Assembleia. A suspensão de subsídios se estende a todo o gabinete do deputado e permanece até que ele retome as suas atividades. E hoje foi dia de formatura para 44 ex-carroceiros e carrinheiros da capital gaúcha. É a segunda turma a concluir os cursos de alfabetização e profissionalização do programa Todos Somos Porto Alegre. O principal objetivo dos cursos é atender os participantes analfabetos cadastrados no programa, aumentando assim as chances de inserção no mercado de trabalho. De ex-carrinheira a futura auxiliar de limpeza e com diploma de curso profissionalizante. Uma grande vitória para quem há mais de 10 anos tira o seu sustento do lixo. O objetivo é arrumar um serviço para mim com o meu currículo, aquele certificado ali, largar o currículo nas firmas e largar a carroça de mão. Acho que lixo nunca mais agora, só coisas boas para frente. Mas essa não é uma conquista só da Michele. Outros 43 carrinheiros e carroceiros também se formaram hoje em cursos promovidos pelo programa Todos Somos Porto Alegre. O objetivo é inserir estes homens e mulheres no mercado de trabalho formal, já que a partir de março do ano que vem, um decreto torna ilegal o uso de veículos com tração humana na cidade. Os de tração animal estão proibidos desde setembro. Para a coordenadora do programa, é um caminho de autossustentabilidade. O grande diferencial desse programa é que ele se diferencia dos programas de mera transferência de renda, porque é todo um processo que não é curto de emancipação. O que é? Empoderar essas pessoas como trabalhadores reconhecidos, que eles realmente estão desempenhando um trabalho. Desde 2012, mais de 800 alunos foram qualificados em cursos como de pintor, auxiliar de cozinha e padeiro. Ao todo, 1.300 pessoas, entre carrinheiros, carroceiros e recicladores, estão cadastradas no programa. Débora é uma das alunas formadas hoje. O caso dela não foi apenas a conquista de uma profissão como auxiliar de limpeza, mas de um novo olhar sobre o mundo. Me deu a oportunidade de eu vir no Julinho, aprender a ler e fazer o curso de serviços gerais. Para mim foi ótimo, porque eu não sabia o que fazer, entendeu? Eu achei tudo maravilhoso e gostaria que o povo entendesse nós, pudesse dar oportunidade para as outras pessoas, que precisam muito também. Luz mais barata. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma redução média de 16,28% nas tarifas da CEE. A redução faz parte das revisões periódicas da ANEEL e entra em vigor a partir do dia 22 deste mês. Com a medida, a conta dos consumidores residenciais deve diminuir 17,8%. Já para a indústria, a redução deve ser de 13,1%. A companhia atende mais de 1 milhão e 600 mil unidades no Rio Grande do Sul. Doze pessoas morreram e 291 ficaram feridas em estradas estaduais do Rio Grande do Sul neste feriadão. O número é inferior ao do ano passado, quando foram registrados 15 óbitos. Além das estradas, a rodoviária também esteve movimentada. Na estação rodoviária, a volta dos 150 horários extras para a saída do feriado, além dos 680 diários, ficou dividida. Como o comércio e os bancos funcionaram na segunda-feira, muita gente vem voltando desde o domingo. Hoje cedo, o retorno foi tranquilo. Sempre é mais agitado, né? Mas nesse horário a gente vem dormindo e nem percebe, né? Vem tranquilo, pronto para trabalhar? Sim, sem dúvida. Estava ótimo. Agora, vamos bola para frente. Trabalhar, escola. É, tudo de novo. As viagens extras foram para todo o estado, mas o último feriadão do ano garantiu um bom movimento para o litoral. Esse ano foi bastante difícil, não só para nós aqui do Terminal Rodoviário, mas enfim, para todos. Então, para nós ficamos contentes, porque nesse final de semana deu uma levantada nos números de pessoas viajando por ônibus e para nós é importante, para nós estarmos preparados para o Natal, o Ano Novo e todo o verão. Nas rodovias federais, o maior fluxo também foi em direção às praias, com a fiscalização reforçada. Sete mil motoristas foram multados. Cento e onze pagaram a multa de quase três mil reais e retenção da carteira por embriaguez. E o que chama atenção é que oitenta deles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Mas a maior infração continua sendo o excesso de velocidade. Foi responsável por mais da metade das multas nas rodovias federais, porque as pessoas ainda acham que pode extrapolar os limites e com isso se envolver em acidentes. O número de acidentes foi alto, oitenta acidentes com feridos. Felizmente, o número de mortes foi pequeno. Acidente com material tóxico. Um caminhão vindo de São Paulo e carregado com 33 toneladas de agrotóxicos perdeu quase metade da carga ao contornar um trevo da BR-153 em Erechim, no norte do estado. Segundo o relato de testemunhas, o veículo fez a curva em velocidade superior à permitida no local. Uma parte do material atingiu um córrego próximo à pista. A defesa civil acompanhou o isolamento da área afetada. A carga deve ser retirada pela empresa proprietária do produto. Tempo instável e temperaturas em queda no sul gaúcho nesta quinta-feira. Em Bagé, a previsão é de chuva passageira e algumas aberturas de sol. A temperatura cai para 11 graus. Já em Pelotas, o tempo fica fechado o dia todo e pode chover a qualquer hora. A máxima de 23 graus deve ser registrada pela manhã. Depois começa a esfriar. O mesmo acontece no litoral sul, que vai ter um dia chuvoso com mínima na casa dos 15 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo. Batalhões de engenharia do exército constroem no estado a maior ponte flutuante da América Latina. A gente mostra logo mais. O centro do estado vai ter uma quinta-feira de céu nublado e pancadas de chuva. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas ficam amenas. Variam dos 13 aos 23 graus. Em Santa Maria, a máxima chega aos 24. E a previsão é de tempo instável, com algumas aberturas de sol. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde esfria ao longo da tarde, com o avanço de uma massa de ar frio. A temperatura cai para 12 graus. Vai até amanhã o primeiro simpósio internacional de saúde da população negra, realizado no Salão de Atos da URDS em Porto Alegre. De acordo com o IBGE, os negros e pardos são pelo menos metade dos brasileiros e sofrem mais com a violência. A mortalidade materna entre mulheres negras também é maior. O objetivo do evento é fortalecer a implementação da Política Nacional de Saúde voltada para esta população. A maior ponte flutuante da América Latina foi montada aqui no estado. Militares de batalhões de engenharia de cinco cidades gaúchas instalaram uma estrutura para atravessar o Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, na região central. São 295 metros de ponte. Uma operação que leva 45 dias e conta com o material de todos os quartéis envolvidos. A reportagem é da TV Cachoeira. Para os militares, a edificação dessa estrutura envolve todo um planejamento estratégico de simulação ou adestramento de imitação de combate, batizado de Operação Jacuí. 33 viaturas estão sendo utilizadas e 300 militares, desde oficiais até soldados, estão envolvidos. Capitão Lopes é responsável pela elaboração e execução do minucioso cronograma de trabalho. Eu dou os meios e vejo se cada pelotão está fazendo sua tarefa. Estabeleço a meta diária e vou passando, fiscalizando, ver se o pessoal está tendo segurança, não temos acidentes, se tem o material necessário para trabalhar e se tem mais alguma dificuldade que o senente está tendo para cumprir sua meta que ele recebeu no começo do dia. A montagem da ponte é realizada em etapas que absorvem materiais e equipamentos de todas as unidades militares envolvidas na missão. As 15 portadas ou módulos são montados individualmente, para somente no final serem conectados e ganharem a função de ponte apta para a travessia. Aqui o trabalho permanentemente é realizado de forma coletiva e ordenada. Depois que cada módulo cai na água, inicia-se imediatamente a construção e a preparação de novo. Aqui, tudo começa com essa estrutura inflável, que é o princípio da construção de um novo módulo. Entre o planejamento, execução e finalização da missão com a manutenção, armazenamento dos equipamentos, viaturas e materiais utilizados, A operação Jacui 3 dura cerca de 45 dias. A jornada diária de trabalho é das 7h30 da manhã até as 7h da noite. Tudo para vencer o desafio de montar a maior ponte flutuante da América Latina. Um feito só possível e realizável pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeiro do Sul, aliado a outras unidades subordinadas ao Comando Militar do Sul. Os conhecimentos aqui são mais amplos, mais específicos. Na academia, a gente tem alguns conhecimentos mais gerais. Aqui, a gente realmente emprega a parte de pontagem, que não é tão forte na academia. Aqui é o centro da pontagem, da engenharia do Exército Brasileiro. Quinta-feira de tempo instável no oeste do estado. Em Uruguaiana, o dia vai ter bastante nebulosidade e pancadas de chuva passageiras. A temperatura fica amena, não passa dos 24 graus. Em São Borja, deve chover pouco, mas o céu fica encoberto na maior parte do tempo, máxima de 25. Em Alegrete, predomínio de sol entre muitas nuvens. Chove em pontos isolados. A temperatura mínima deve ser registrada no fim do dia. É de 14 graus. Foi enterrado hoje em Viamão o corpo do irmão marista Antônio Sequim. Ele tinha 89 anos e morreu vítima de falência múltipla dos órgãos. Natural de Santa Maria, Sequim era conhecido pela militância em movimentos políticos, sociais e ligados à ecologia. Foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra do Rio Grande do Sul e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Também foi o criador da Romaria das Águas e da Romaria da Terra. A preservação do patrimônio histórico começa na infância. Em Cachoeira do Sul, alunos de três escolas estão participando de um projeto piloto. São aulas de história, muita cultura e diversão através de caminhadas orientadas. O projeto é uma parceria do curso de arquitetura e urbanismo da UFSM Campos Cachoeira do Sul e da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. No cemitério das Irmandades, o mais antigo da cidade, eles descobrem que esse é um lugar de memórias, histórias, personalidades que fizeram história, ambiente onde aconteceu muita história. Eles percebem que este lugar oferece uma visão privilegiada do rio Jacuí e que as quedas d'água do rio inspiraram e batizaram a cidade inicialmente chamada de São João da Cachoeira. E quando olharam para o alto, eles descobriram também muito, muito mais. Esta é a primeira caixa d'água da cidade. Ela faz parte, junto com o Chateaudot, de um sistema de captação de água quando foi inaugurado. Saber mais sobre o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul, conhecer fatos e curiosidades sobre a história da cidade, passeando pelas ruas do município, é fato único para muitas dessas crianças. E a intenção do projeto Caminhadas Urbanas é proporcionar essa experiência a mais três turmas até o final do ano. Para os alunos que saíram da sala para esta aula diferente, a atividade representou uma nova e preciosa aquisição. O conhecimento das origens locais. O que você está achando desta aula de História ao ar livre? Eu estou achando legal porque a gente está conhecendo mais da nossa cidade onde a gente cresceu. É muito bacana. As crianças, os alunos sempre adoram, porque eles vão a pontos históricos que eles não conheceram, não viveram naquela época como nós. Então a gente fica contando e mostrando detalhes. Eles se apaixonam, eles se entusiasmam, muitos deles já trazem essas informações porque os professores trabalharam ou em casa. Por que a gente propôs tantas etapas? É uma etapa pré-caminhada, a caminhada e tem o pós-caminhada, que a gente vai acompanhar com o professor da turma como que depois foi o fechamento da atividade. Então o professor vai poder talvez trabalhar com alguns termos que a gente lançou, por exemplo, a gente está falando sobre a alcova, sobre o porão, sobre platibanda, sobre hidráulica, enfim. O professor pode fazer algum trabalho nesse sentido. A professora da turma aplaude a iniciativa do projeto e garante que ele serve como importante reforço para o trabalho desenvolvido em sala de aula. Tu só respeita e tu só ama aquilo que tu conhece. Então eu penso que essas crianças, eles não vão permitir que esse patrimônio seja destruído. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje e voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música 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 Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Música 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 Música